Olá, meus amores! Hoje eu decidi fazer um vídeo diferente. Ao invés de falar sobre filme, ao invés de falar sobre série, que eu quase não tô conseguindo fazer vídeo sobre série, eu vou fazer um vídeo com a minha reação ao trailer. E hoje eu escolhi um trailer que eu tava guardando muito, que é a segunda parte de Sabrina. Então eu vou assistir ao trailer e vou mostrar a minha reação ao trailer. Eu espero que dê certo o vídeo, porque eu confesso que eu sou muito impulsiva. Então a minha reação pode ser uma das melhores ou uma das piores. Vai depender do trailer. Vou colocar aqui. Já tô no YouTube. Netflix. Netflix. Netflix Brasil. O vídeo, o trailer acabou de sair. Eu tava estudando, lendo um pouco uns livros que estavam guardados. Então eu ia começar a estudar. Mas, Netflix Brasil teve aí esse prazer de postar esse vídeo. Então, eu acho que eu vou ter que parar um pouquinho pra poder ver, porque eu tô aguardando muito por isso. Então, vamos começar? Ela tá na escola. Nossa. Não. Não, não. Não, não. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus Meu Deus Gente Nossa Pra quem acompanha a série A primeira parte mostra uma Sabrina Bem dividida Entre ser uma pessoa normal Ou seguir o seu batismo sombrio A gente ficou com muito medo Dela ir pro seu batismo sombrio Dela virar uma pessoa completamente Do que a gente já conhecia Das outras séries Das outras versões de Sabrina Que já conhecemos Mas nossa Esse trailer Ele mostrou uma Sabrina tão malvada Tão sombria Que apesar da gente Pelo menos eu tava com muito medo De ver a Sabrina assim Sombria Misteriosa Mas Mais dark mesmo É uma coisa que Entusiasma bastante Porque Apesar de ver ela Fazendo algumas maldades Durante o trailer A gente ainda não tem No contexto Em que essas cenas vão aparecer Mas Eu tô ainda mais animada Depois desse trailer Eu Tô sem palavras Caralho Enfim Tô muito feliz com esse trailer Espero que vocês Tenham curtido a minha reação Desculpa Eu bate palma Eu gritei Porque realmente Tô feliz com esse trailer E Eu vou ter Pra quem não Viu o trailer ainda Eu vou deixar o link Disponível aí Pra vocês assistirem Tá bom? Beijo meus amores E até a próxima Espero que vocês tenham gostado Do estilo do vídeo Deixa aí no comentário Gostou? Não gostou? Quer mais vídeo assim? Não gostou? Faz outra merda? Desculpa Não gostou? Continua do jeito que tá? Enfim Interaja Pra que eu possa Colocar o conteúdo De acordo Com o que vocês Foram em gostão Tá bom? Até a próxima